Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo super rapidinho, só pra mostrar pra vocês uma coisa que chegou pra mim, um recebido maravilhoso, que eu quero abrir junto com vocês, porque pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no caso, a gente tá fazendo a nossa pia em concreto, e aí a gente pediu a culpa pela internet, a gente já deu uma foto e tudo maravilhoso, então eu quero ver agora como é que ela é mesmo assim na realidade, e eu quero ouvir vocês acompanhando junto comigo, pra ver um pouquinho de como vai ficar a nossa pia. Então, se vocês gostaram, dá o joinha aí pra me ajudar, tá? Se não pode, se inscreva no canal pra vocês verem o resultado final da nossa pia. Então vamos lá ver a curva, pra ver como é que é. Vamos lá, ajuda comigo, gente. Bora lá. Gente, já abri ela pra ficar mais fácil, né, de mostrar pra vocês, que eu tô gravando só com a mãe, né? Olha, gente. É, peraí, eu vou tirar o plástico e já já volto pra mostrar pra vocês, que vai ser difícil fazer isso só com a mão. É, não dá pra ter a dimensão pelo vídeo, o tamanho dela, mas ela é bastante grande. Gente, tomou quase o espaço todinho da minha... da minha pia que eu fiz, né? Olha, ela é bastante grande. E eu amei, gente, amei demais esse modelo. A gente pesquisou bastante alguns modelos, mas a que eu mais gostei, eu confesso, que foi essa. E eu tô maravilhada, eu amei, amei demais. É bem pesada, gente, é bem pesada mesmo. Aqui embaixo tem outra, porque a gente já pediu duas, né? Porque como a gente vai fazer do outro banheiro também, a gente já pediu de um andês. A gente pediu pela internet. Então, gente, o vídeo de hoje foi bem rapidinho mesmo, só porque eu queria muito abrir junto com vocês essa caixa, porque como vocês estão acompanhando junto comigo, estão fazendo a pia, né? Desde o princípio, então eu queria muito mostrar essa parte pra vocês. Então, gente, é... Acompanha aí que já já sai o vídeo da pia, tá? Eu peço desculpa pela demora, mas é porque, gente, realmente demora. É concreto, é uma coisa que demora bastante. E eu peço a vocês um pouco de paciência que já já ela sai, gente. Eu já coloquei ela no lugar, mas eu não vou mostrar pra vocês ainda. Então, fiquem aí na espera. Então, gente, até mais. Beijo!